O que é o goleiro? Para o 42, o Eduardo Ratinho, 41 para o Wesley, ex-jogador do Vasco, 16 Betão, 4 Gustavo Neri, 15 Wendel, 29 para Fabrício no lugar do Marcelo Matos, está suspenso, 8 Rosinei, 7 Roger, 9 para Neumar, 10 para Teves, tem um ótimo ataque o time corintiano, Neumar e Teves vão se entendendo muito bem. Quando o torcedor do Corinthians faz a festa, você confere também a escalação do Vasco, o Vasco que é o 17º colocado no campeonato com 39 pontos, escalado da seguinte maneira pelo técnico Renato Gaúcho. Olha aí o Vasco no 4-4-2, 1 para Roberto, 2 para Wagner Diniz, 3 Fábio Brás, 4 Luciano, meia dúzia Claudemir, o Vasco com mudanças na defesa, 5 para Ives, 8 Amaral, 9 Abedi, 10 para Moraes. Na frente o Vasco tem hoje o Willian no lugar do Alex Dias, que está lesionado, e o Romário com a camisa número 11, esse o time dirigido pelo técnico Renato Gaúcho. Olha aí a torcida do Vasco também presente aqui no Pacaembu. A arbitragem desse jogo vai ser de um trio do Rio Grande do Sul, Leonardo Gaciba, que você vê aí, da Federação Gaúcha, é quem apita, auxiliado pelo Paulo Ricardo Silva Conceição e pelo Marcelo Bertanha Barisson. Vamos ao campo de jogo, onde estão o Tino Marcos e o Mauro Naves, daqui a pouco começa o jogo. Boa tarde o Rogério, o Corinthians ficou estudando, seria poupar alguém e a solução... Essa mudança que o técnico Antônio Lopes foi obrigado a fazer, Noronha. É, é uma mudança que você não pode nem discutir, taticamente, se ela vale a pena ou não, foi uma mudança... ...advinda de uma contusão do Rogério, torceu o pé. O Rogério, que saiu agora há pouco lesionado, vai deixar o Pacaembu que anda... Vai brigar pela bola ali o Moraes, acabou perdendo... Não deve ser padre, né? Toque feito pelo Wagner Diniz. A bola vai chegando lá com o Claudemir. No meio-campo ali o Ives. Coca-Cola, quem se amarra em futebol? Volta convocado! O Bobô repassou ali as orientações, agora o jogador do Corinthians... O Willio levantou demais ali o pé na disputa com o Claudemir. O Vasco pode estar sustentando esse empate, né? Nessa altura, né? Enfrentando o líder do campeonato. Vamos ver essa jogada aí do Wagner Diniz. O Renato Augusto, né? O número 8 é o Angelim, que joga de 4 zagueiros. Leonardo Moura, Jonatas, Toró, Renato. E aí sim, o Renato Augusto com a número 10, compondo o meio-campo. E o Juan na ala esquerda. E apenas o Luizão no ataque. Esse é o time do Flamengo. Esta é a formação do Flamengo. Com esta modificação em cima da hora, com a entrada do Fernando no lugar do Ramírez. Os reservas do Flamengo. Getúlio, Rodrigo, Andréa, Vinícius Pacheco, Júnior, Fabiano Oliveira e Obina. Vamos então à escalação do Vasco da Gama. A torcida fazendo a festa no Maracanã. Está colorido, está lindo o Maracanã. Vamos confirmar a escalação do Vasco. Aí um time já sabido pela sua torcida, conhecido de sua torcida. Cássio, Wagner Diniz, número 2, na lateral direita. Fábio Brás, 3. Jorge Luiz, 4. E Diego, número 6. No meio de campo tem Andrade, 19, o primeiro volante. Ives, número 5, o segundo volante. Os dois meias, Ramon, 9, Moraes, 8. E no ataque, Edilson, número 10. E Valdirã, número 7. Este é o time do técnico Renato Gaúcho. Valdirã, que é o artilheiro, inclusive, da Copa do Brasil. Os reservas do Vasco. Roberto, Claudemir, Éder, Abedi, Roberto Lopes, Hernani e Ricardinho. Vamos confirmar o trio de habilidades. Aí o Toró. Tentou para o Luizão. Acerrado. Chega bem para fazer o quarto e o Ives. Aí trabalha pelo meio, Ramon. Finais da Libertadores. Quarta que vem dia 2 de agosto contra o Libertá do Paraguai. E ontem deu uma atropelada no River Plate da Argentina. 3 a 1 no Juan. Os dois alas do Flamengo livres. Para o apoio, para o ataque. E o Juan foi desarmado. No ano passado, pelo Fluminense, teve uma temporada excelente atuando como ala. Aí o trabalho do Ives. Botou na direita para o Moraes. Wagner Diniz vem, se aproxima. Edilson também. Valdirã fica pelo comando. Ele toca no Edilson. Aí o Edilson, 34 anos. Muitos e muitos títulos na carreira. Ives tentou devolver para o Edilson. Foi o Fernando. Jogou o corpo. Tocou atrás para o Jônatas. Ele passou lotado. E aí o Ives sai jogando para o time do Vasco. Trabalhando ali com o Moraes. Edilson livre pelo meio. É para ele. Na esquerda é Ramon quem chega para dominar. Valdirã passou pelo comando. Ramon pedalou, esqueceu a bola. Voltou para buscar. Renato Silva deu o combate. É, a bola ficou no Andrade. Outra vez o Ramon. Não houve opções, né? E ele dá um chutão lá para o ataque. Apenas o Juan ficou. A bola vai ficando mais atrás agora com o Ives. Sai jogando para o Vasco pela direita. E Edilson. Devolveu a bola no Ives. Domina pela direita. Valdirã pedindo cruzamento. O Fernando joga pela linha de fundo. É a segunda seguida que o Vasco, com velocidade, na habilidade primeiro do Edilson e na velocidade do Ives. O suficiente para levantar a torcida por Oswaldina. Com o Andrade. Amanhã 15 para 1. O Globo Esporte conta tudo. Os bastidores. As informações. Todo o clima que cerca um jogo de decisão. E ainda, os brasileiros na Libertadores. A classificação do Inter. E a luta do São Paulo contra os estudiantes. Amanhã, o gole esporte. Os estudiantes classificam o time argentino. Um gol do São Paulo. Nessa altura, classificaria o São Paulo. Que perdeu lá por 1 a 0. Vai ganhando por 1 a 0. O do zagueiro é de Carlos. Aí o Diego. O Flamengo. A tentativa do Vasco deveria ser pelas pontas. Por enquanto, está tudo, tudo, tudo a favor do Flamengo. Melhor armado. Taticamente melhor. Bem fechado da defesa. Como eu disse, a seu favor. O placar e o tempo. A última decisão do Luizão. Renato bateu desplicente ali. A bola explodiu no corpo do Abedi. Mas boa jogada. Aliás, é o Ives. O Renato mexeu. Botou o Hernando no lugar do Valdirã. Com a saída do Ramon, entrou o Abedi. O time fica um pouco mais sem fazer a defesa. Durante a maior parte do tempo, o Flamengo sempre mostrou mais intenção de vencer o jogo, de buscar a vitória, do que o Vasco. Está aí o prêmio, estou trazendo, merecido. Quarta-feira é o último jogo, evidentemente. De novo o Endel. Antecipação do Ives. Fábio Braz. Tenta a saída de trás, se arrumando, se assentando, o time do Vasco. O time realmente mudou com a chegada do Tite no Palmeiras. O Edmundo, logo depois que errou o gol, a bola tocou na rede pelo lado de fora, pediu desculpas para o Emilton e para o Maicon. Trabalha aí, Ives. Boa bola. Olha que chegada boa do Vasco. Tirou o Daniel, tem sobra o Daniel. Tira de novo. Chute para o gol. Gol! Que golaço! Que golaço! Que paulada de fora da área! O Vasco empata no Palestra Itália, mas foi um tiraço! Você está revendo a bola do Ives. Não dava para o Marcos, não. Não deu para o goleiro do Palmeiras. 1 a 1. Que gol, Noriega! Belíssimo gol do Ives. Primeiro chute do time do Vasco no jogo. Vasco vinha sendo sufocado e dominado pelo Palmeiras. Para sair do sufoco, o Ives pegou essa bola aí com rara felicidade. Lá em volta da redonda. Venezuela, sul-americano masculino de basquete ao vivo no Sport TV, nesta sexta-feira. Wagner Diniz. Ives. Bolaço fez o Ives, este que está com a bola. Wagner Diniz. Newton. Um agarrando o outro ali. Ives. Vamos para 10 minutos do segundo tempo. Vai levando o Vasco com o Ives. Wagner Diniz. Cinco gols no primeiro tempo. Wagner Diniz. Ives tocou de primeira. Moraes. Santa Cruz de virada. Olha o Ives. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Ives jogando com o Abedil. Ives técnico ao meio campo do Palmeiras. Tem muito toque de bola, tem uma arrancada. Ele melhora bastante a produção desse setor do time do Palmeiras. Bola lançada pelo Ives. Cortou ao seu. Ives. Fez um golaço no jogo, Ives. Sai jogando com Wagner Diniz. Para ele, para o Marcinho. Esse é o Ives. Recuando para o Cássio. A melhor cobertura do Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Ligue para a sua operadora e assine. Aí o Wagner Diniz. Esse é o Ives. Olha lá pelo alto é para o Abedil. Aí o toque do Ives para o Romário. Imposição de impedimento. No primeiro tempo. Fala de novo para o Rodrigo. Chegou primeiro no lance o Ives. Ainda o Ives. Entregou para o Romário. Devolveu para o Ives. Vem o Vasco. Ainda o Ives. O passe é para o Romário na entrada da área. Romário entregou para o Robson Luiz. Tirou a defesa. A briga ainda do Jean. O árbitro pegou a pauta. Recupera o Vasco. Recebeu os aplausos dos seus torcedores. O Diego. Foi lá e tomou a bola para o time do Vasco. Liberou para o Ives. Que já entregou. Para o Vasco descer de novo. Mais uma vez o Ives entregando para o Diego. Esse é o Ives. Esqueceu a bola o Ives. E ia esquecendo pelo menos. Conseguiu voltar a tempo. Fala para o Diego. Perdeu o Diego. Ganhou o Rodrigo. As tabelas pelo meio. O que facilita sempre o contra-ataque. E vem mais um contra-ataque agora do Paysandu. Com o Jean. Vinha porque o Diego tomou. Foi o Ives que tomou essa bola para a equipe do Vasco. Aperta a chuva em São Januário. Robson. Fala para o Rafael. Já olhou para a área. Só que o Robson não está lá. Ganhou o Ives. O Helvestre Sequeto que tem 34 anos. A pita desde 94. É professor. Vou lá no Mineirão. Rodrigo Dias fez o gol do Galo. Nesse segundo tempo já já você comenta. Porque o Valdisson fez o toque ali para o Robson. Pode ser agora. É o Valdisson está saindo mais para o jogo. Ele saiu um pouco da zaga. Veio para o meio. Abedi. Para a correria do Moraes. Vem o Vasco da Gama. A não ser uma participação boa. Com a caída do Marco Brito pela direita. Olha o Ives. Olha o Ives pela direita. Também não é dele a habilidade. É um jogador de desarmar. Um jogador de marcação. Aí acabou sendo desarmado no ataque. Acabou se empolgando. Fazendo o que não deveria. Toca para quem?